Salve, salve família da BDA Digital, tranquilidade, máximo respeito aí, licença pra chegar mais uma vez, tamo junto, só alegria. Votando mesmo, sem dó, aí no canto superior direito da tela, vocês vão ver aí, mano, no canto superior direito, vocês vão ver aí pra votar, mano, quanto mais pessoas votarem, mano, mais justo vai ser a batalha, sacou? E aí significa que vocês realmente estão com a gente, beleza, galera? Vou contar com vocês aí, vamos que vamos, essa é a BDA Digital 30 e vambora, solta o beat, DJ! 30 semanas, meus amigos, ligado. Cara ou coroa, Cavalca? Coroa. Onde é o cara? Eu começo. Quem começa? É dois de onde? É dois de onde? São dois de onde? São dois de onde? Pode falar, eu começo só. Você pode até três. É dois versus quatro vezes, certo? Então, galera, vem com nós, minha família, Nier versus Cavalca, Nier começa, pra você participar da votação, família, vem pro nosso canal, só aqui no nosso chat que você consegue ser o jurado, vai abrir uma enquete e você vota. Então, DJ do França, vem com nós, meu irmão, eu quero ver, eu quero ver! Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral... Vão pra cima geral, você em casa aí, fazendo barulho do seu vizinho, entendendo nada, vem! Tipo assim, tipo assim, satisfação, satisfação, aí Eu tô tipo Cobra Kai Sinceramente, eu vou fazendo minha rima e você já vai Porque eu vou fazendo e aqui você toma o baque Porque eu aprendi que a melhor defesa é sempre o ataque É, você quer falar que é Cobra Kai, Karate É por isso a rima é verdadeira Só que aqui é a essência brasileira Você toma um pau e um golpe de capoeira Aê, só que você travou E sinceramente, eu vou fazendo minha rima Você não dá o clima, você é capoeira Então uso minha espada e já vou fazer chacinho É, você usa espada Só que agora eu causo o seu fim Só que você usa espada e é do sertão Pena que você toma um pau pro Shaolin Ai Shaolin, sinceramente Eu vou fazendo minha rima, puta que pariu Eu não sou do sertão, rimo norte ao sul Porque rima do aqui eu represento o Brasil É, eu tô te matando Provo que eu te mato na improvisada Você mandou ir pra puta que pariu Calma criança, para de ser mal educada Tá bom, tô aqui cê travou na dicção Pra improvisar essa estrutura Mesmo eu sendo criança eu mostro o que vem aqui E represento a cultura Foda-se, não tô nem aí Eu provo que agora cê não é MC E na batalha cê não passa de um infeliz Cê travou, cê travou Olha pro seu próprio nariz Sessão de punchline Parabéns aí a todos os MCs aí Parabéns Ninho, parabéns Cavalca Que batalha boa hein mano Máximo respeito Valeu mano Tamo junto Olha aí na tela Atacou Cavalca respondeu Quem ganhou o primeiro round? Eu vou votar também Você que tá no celular Eu vou dar exemplo Vamos votar aí família Sua participação é importante mano Pode botar fé velho Entrei aqui ó Canal Batalha da Aldeia Certo Você que Ó, tá rolando aqui ó Votaçãozinha aqui ó Olha aqui Aí ó Quem ganhou Eu vou votar hein Eu vou votar, olha aqui ó Vamos votar aí família Aí ó Viu? Isso mesmo Tá ganhando rapaziada Vamos que vamos aí família Tem a geral Aí Com 75% dos votos Cavalca Levou o primeiro round Terminou com essa Parabéns Parabéns Vai no braço né Zinho Vem, vem, vem Chama o feijãozinho Chama o feijãozinho Vem 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 pra cima geral Vem pra cima geral Assim ó Vem Quero ver matar ele 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 Quero ver Vem 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 Satisfar Satisfar Meu Deus do céu Olha a cara desse menino Fala pra nós Rapaziada Se ele não parece o Ratatou e Albino Feio pra carai Branquelo Upa porra Na batalha Tá ligado Eu espero que você morra Cala sua boca E tu é gordola Agora cê não chega Meu miga E você é o flecha Dos incríveis Todo gordinho Sinceramente Agora amonho Você vai pra vila Dos chaves Porque parece um inhonho Eu já tô te matando Porque agora Minha rima é monstra Cê quer gastar Quem? O pinguim Do tirano onda Vai tomar no seu cu Você é muito feio Cê tá ligado Que pra só cima Frouxa Eu mostro O dedo do meio Tio Não é dedo do meio E sinceramente Aqui na improvisação Cê mostra o dedo do meio Só que é deformado Você parece um dragão Tio Quem? Tem fundamento Passou minha rima Aqui na moral Vai pro sertão Improvisação E sinceramente Aqui eu te dou um pão Só que sertão Foi rima minha Prova o que cê Não faz freestyle Quer me chamar de dragão Eu não sou dragão Dragão é o melhor Que cê pega no baile Tio Porque cê é feio E só pega igual Porque agora na batalha Prova o que cê é poçal Ahn Cala sua boca Eu vou fazer Aqui é de sua tareste A menina que cê pega Tem um dente do tamanho Do monte Everest Vai tomar no seu cu E sinceramente Eu vou fazendo Minha rima Na improvisação Tudo calango Sinceramente Eu te mato Você que só pega Minha horrorosa Não vou nem te gastar Porque junto com o GA No baile do orião Cê pegou A vovózona leprosa Isso é muito feio Moleque Na batalha Você acha que Desembola no trap Você quer mesmo me gastar E sinceramente Aqui não dá noop Você é todo errado Seu almoço é Rato com ketchup Tudo errado Sinceramente Eu faço minha rima E sinceramente Eu vou te batendo E mostro que eu sei fazer rima Jesus amando Onde a gente tem que parar Mas aí É isso mesmo Satisfação aí Meu mano Cavalca atacou Meu mano Nier respondeu Votação valendo Mais de 4.200 pessoas 4.300 Bora bater Falta duas só Cavalca Próxima fase Parabéns Você é monstro Cachorro Ai Eu já estou doendo Lembrando galera Cavalca do Paraná Sul do país Nierzin Carioca Sudeste Da hora mano Tamo junto Máximo respeito aí Vamo que vamo Máximo respeito É nóis mano